Bom pessoal, tudo bom? Então aqui a gente vai fazer o dimensionamento das unidades mais comuns de destinação final de efluente, de lançamento de efluente nos sistemas acompanhados de fossa anteriormente concebidos com fossa ou sistema fossa-filtro. Então a gente tem aí basicamente o sistema de sumidouro, disposição no solo, sumidouro ou vala de infiltração. O sumidouro eu uso ele se o lençol freático aprofundo. A recomendação técnica da boa engenharia é que o fundo do sumidouro esteja pelo menos a 1,5m de distância vertical do nível do lençol freático. A essa recomendação. E aí a NBR também tem umas outras recomendações para a instalação do sumidouro e também para a instalação da fossa. Distância da residência, distância de árvore. Tem essas recomendações da norma técnica, está lá para a leitura. Então a distância é de 1,5m do lençol. Isso vale para o fundo da fossa e isso vale também para o fundo da vala de infiltração. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho a percolação do efluente tratado na fossa ou na fossa-filtro, percolado, disposto no solo. Então isso é uma forma de destinação final. Uma outra forma seria não adotar essa unidade de exposição no solo e fazer o lançamento do efluente direto no curso dado. Bom, seguindo aqui, ou eu posso, antes de dispor o efluente no sumidouro ou na vala de infiltração, eu posso passar esse efluente, como a gente já conversou lá, pelo filtro anaeróbico, se o nível do lençol freático me permitir uma construção vertical. Se o nível do lençol freático não me permitir isso, eu vou utilizar uma vala de filtração. Porque aí eu vou fazer ela, em vez de vertical, eu vou fazer ela na horizontal. E aí a gente tem um pouquinho esquemático aqui, eu tenho uma tubulação que distribui o efluente no meio filtrante e eu tenho uma tubulação na parte inferior que coleta o efluente filtrado e isso vai ser coletado e destinado ou para um sumidouro ou para o curso d'água. Essa vala aqui, ela é impermeável. Em volta aqui da vala, essa vala é envelopada com manta de PAD ou de PVC. Ela é impermeável. Então, já a vala de infiltração e o sumidouro, eles não são impermeáveis. Eles são impermeáveis. Fossa e filtro, acho que eu nem preciso falar. Fossa e filtro, eles são instantes. Eles são impermeáveis. Não é para infiltrar no solo, lá na fossa, nem no filtro. Ele só vai infiltrar no solo se for sumidouro, se for a solução de destinação final que eu escolhi. Se não for, se não for, eu vou ter que escolher uma destinação correta. Lembrando que tudo isso aqui é passível de licenciamento ambiental, a não ser que o órgão ambiental diga que está isento. Mas, a priori, é passível de licenciamento ambiental. Se for uma estação de tratamento de esboto, é passível, inclusive, de um ERinho. Se for o caso, que é muito complexo, vai depender da Secretaria de Meio Ambiente Municipal e Estadual. Bom, vamos lá. Aqui a gente vai fazer o dimensionamento do sumidouro. E para dimensionar sumidouro, galera, eu preciso saber a taxa de absorção do solo. Vamos lá na disciplina. Mais uma disciplina que a gente vai trabalhar em conjunto. Geologia e solos, geomorfologia. Essas disciplinas trabalharam até a infiltração. E ele é essencial aqui. Eu preciso saber quantos litros por metro quadrado dia, o solo em que eu vou instalar a fossa, ele consegue infiltrar. Então, eu faço um teste de absorção. Esse teste de absorção, ele vai consistir em uma escavação feita no solo e com a instalação. Aqui está descrito na postilha depois para vocês verem com calma. Então, eu vou ter uma instalação de uma cava de 30x30x40 de profundidade. E nela eu vou estabelecer um fundo com brita 1. Vou alimentar com água até a marca de uns 14, 15 centímetros de altura na régua graduada. E vou medir o tempo que demora, o tempo em minutos, que demora para descer um centímetro na régua milimetrada. Com esse tempo em mãos, eu venho aqui nessa tabelinha, nessa curva aqui, e aí eu vejo lá. Ah, demorou dois minutos para descer um centímetro. Então, se demorou dois minutos para descer um centímetro, eu vou ler aqui até tocar na curva. Na hora que tocar na curva, eu leio a taxa de infiltração. Então, lá onde eu estou fazendo o teste, se demorou dois minutos para descer um centímetro, a taxa de infiltração do solo ali é de 90 litros por metro quadrado do dia. Então, gente, esse teste é simples e ele tem que ser feito no local onde você vai instalar o sumidouro ou a vara de infiltração. Ele deve ser feito em local. Não deixem de fazer. Não façam estimativas à cega e à louca. É um teste simples de ser feito e ele deve ser feito para estabelecer o tamanho do sumidouro e o número de sumidouros que você vai precisar ou o comprimento das varas de infiltração que você vai necessitar. Então, ele deve ser feito sempre. Esse teste é de absorção do solo. Então, o sumidouro, ele só é indicado quando essa taxa de infiltração, aquela que a gente estabeleceu ali, ela é superior a 40 litros por metro quadrado do dia. Se ela for inferior a isso, a gente vai precisar estudar outras alternativas. A gente vai discutir isso mais à frente. Nessas situações, com essa taxa, nós precisamos dimensionar a área total de infiltração. Então, por aqui, a gente já tem o caminho do dimensionamento. Vou usar aqui um exemplo que eu já tenho pronto. Então, vamos dimensionar um sumidouro para um edifício comercial, que ele foi detalhado nos exercícios anteriores ali. Vocês vão fazer a continha comigo. Então, o sumidouro, ele vai depender da contribuição de área. A contribuição de área é o L. Então, ele vai depender da contribuição de área. E ele vai depender da taxa de infiltração do solo. Então, a gente já está aqui. Vamos fazer o dimensionamento do sumidouro para o nosso exercício. Já estamos aqui. Então, qual é a nossa taxa de contribuição de área? O nosso L é N por C. O 7 por 130. Então, o nosso L é 910 litros. 910 litros. Vamos usar como taxa de infiltração? Eu fui lá, fiz o teste e eu vi que o meu solo, ele consegue reter ali 96... Deixa eu ver aqui para a areia quanto que é mais ou menos. Vamos imaginar que eu fiz o teste de absorção A e deu 90 litros por metro quadrado por dia. Tá? 5 litros por metro. Pessoal, qual é a área de infiltração que eu vou precisar? Eu vou precisar estabelecer essa área de filtração Como é que eu posso fazer ela? Eu vou fazer área, volume Então eu posso pegar aqui a minha contribuição de área De 910 E dividir pela minha taxa de infiltração Meu terreno infiltra 90 litros por metro quadrado de E Qual é a minha área necessária para a infiltração? Bem gente, 10, vamos arredondar para 11 metros quadrados Estou arredondando para 11 por segurança Por segurança Então eu preciso de uma área de 11 metros quadrados Para infiltrar no meu sol É uma área relativamente pequena A NBR, gente, ela recomenda Que eu use no mínimo dois sumidobos Até porque se um comatar Eu tenho tempo de perfurar outro Enquanto a segunda unidade continua funcionando Então o ideal é que para sumidobos E para os filtros também Para filtro biológico, para filtro anaeróbico também Que eu dimensiono em duas unidades Eu divido essa taxa de contribuição de área Que eu divido ela por 2 E aí eu vou dimensionar duas unidades em paralelo Então eu faço uma fossa única Dois filtros e dois sumidobos Bom, vamos lá Eu tenho aqui 11 metros quadrados Eu vou fazer duas unidades Se eu vou fazer duas unidades Cada unidade vai ter que ter 5,5 metros quadrados De área de infiltração Porque eu vou utilizar dois sumidobos Ok? Então, aqui vamos ser relativamente simples Então o que a gente está falando? Eu vou escolher um sumidouro do tipo cilíndrico Professor, por que cilíndrico? Professor, gente, cilíndrico Porque está cheio no mercado De tubulações Que são as tubulações Deixa eu ver se eu encontro aqui uma na norma Está cheio de tubulações Corrugadas Tubulações com orifícios Manilhas que tem furos Não achei aqui, mas eu vou achar na net Espera aí Só um segundinho Está cheio de manilha Aí que eu já vou mostrar para vocês como é que ela é Jogando aqui na tela Olha aqui Eu tenho Está cheio no mercado Dessas manilhas aqui, gente Que tem esses furos Está vendo esses furos aqui? Está cheio no mercado Dessas manilhas que tem esses furos E esses furos aqui são ótimos Para que eu faça Para que eu faça sumidouro Porque a ideia é que não seja estante A ideia é que ele infiltre Então eu acho que essa daqui é a ideal Essa daqui que tem vários orifícios Ela é a ideal para a gente fazer sumidouro Então, veja Aqui é para ir só o líquido Se entrar sólido aqui Vai entupir isso com a maior rapidez Então, essa manilha aqui Eu acho de monte no mercado para vender Só que eu acho de monte no mercado para vender Eu acho ela em diâmetros Vai variar aí Mas eu vou achar ela em diâmetros de 80 Em diâmetros de 1 Em diâmetros de 1,20 Diâmetro de 1,5 E diâmetro de 2 Eu acho ela nessas dimensões Então, se eu for usar Um desses cilindros já pré-moldados Eu preciso escolher Um desses diâmetros Então, eu preciso escolher um deles Posto isso Eu já sei qual é a área que eu preciso E aí Se eu sei qual é a área que eu preciso Eu preciso definir agora o que? Olha só Num sumidouro, gente Num sumidouro Eu vou pegar o sumidouro aqui Num sumidouro Eu tenho como área de infiltração Vamos imaginar que a tubulação de entrada está aqui Que é a tubulação de entrada O esgoto entra por aqui Aqui eu vou ter a profundidade útil Do sumidouro Sumidouro não tem saída Sumidouro a saída é o solo Então A área de infiltração, gente É a área Abaixo É toda essa área aqui É toda essa área transversal Da parede E do fundo Então O que eu tenho Aqui De área de infiltração Eu tenho A minha área de infiltração Ela vai ser igual A área do fundo Mais A área da parede Confere Parei de ver vocês Confere Então A área do fundo É uma circunferência Tá A área do fundo É uma circunferência Pi D ao quadrado Sobre 4 A área da parede É 2 Pi R Vezes H Que é É É o perímetro Da circunferência Vezes a profundidade Então Isso daqui Vai me dar A área de infiltração Esses dois juntos Eles tem que dar 5 Vérgula 5 Métodos Vamos adotar aí Métodos quadrados Vamos adotar aí Uma manilha de 80 Vai Então vai dar aqui Pi 08 ao quadrado Sobre 4 Mais 2 Pi R H Igual A 5 Vírgula 5 Professor Pergunta Quanto vai dar o H? O raio Aqui O raio É 2 O raio É o diâmetro Por 2 Então Eu posso Substituir aqui Por 08 Dividido por 2 Quanto que dá o H? Faça uma conta Para mim Rapidinho Por favor Depois eu corto No vídeo Quanto que dá o H? Quem tiver na aula Até o final Eu vou dar 2 Meio pontinho Na prova Boa ideia Tem 6 pessoas É bom para dar ponto Então as últimas pessoas Que ficarem Ajudarem Ganham Encontro Na N2 Só para ajudar Quem está saindo da aula E aí? Quanto que dá o H? Faça uma conta aí Passa para mim 2,5 Então o H Deu 2,5 Então Arredondando Tá? Então gente Olha só Eu vou ter aqui Então Já dimensionei o sumidouro E como é que é simples? Então O que que eu vou ter aqui? Eu vou ter um sumidouro Eu vou ter 2 sumidoures De Diâmetro 0,8 Profundidade 2,5 Tá? Então Tá dimensionado O meu sumidouro Lembrem-se De ler a norma Tá? Que é o seguinte A norma Ela diz que No fundo do sumidouro Aqui no fundo do sumidouro Eu preciso ter aqui No fundo dele 30 centímetros de brita Tá? Brita 1 Brita 2 De preferência Para que O esgoto Ao cair em queda livre Ele não compacte o fundo Tá? Então E eu também crio Um biofilme no fundo Aqui preenchido com brita Ele caindo em queda livre aqui O efluente acaba também Não é muito eficiente Não é Não incrementa em muita eficiência Mas sempre ajuda Forma um biofiltro Nessas pedras Um biofilme Forma um biofilme Na superfície das pedras Que faz uma remoção também complementar De matéria orgânica Tá? Não é de grande incremento Mas acaba ajudando Então eu preciso ter ali No fundo do sumidouro Uns 30 centímetros de brita Para evitar esse aplicamento Essa compactação E lembrando que a parede Ela tem que ser revestida Ou em tijolo intertravado Tá? Quando a gente fala tijolo intertravado A gente está falando Vou mostrar para vocês Tijolo intertravado Sumidou Enviu as obras ali do lado Da... O... É... Inter... 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 Aqui não tem nem... Posso estar procurando errado Mais tijolo sumidouro Mais tijolo sumidouro Vamos se a gente vai achar Aqui... Aqui... Força... 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 Deixa eu ver se eu acho Um tijolo intertravado A gente pode fazer ela também Normalmente a gente faz ela Mais com uma milha mesmo Mas eu posso fazer ela Com tijolo Aqui... Fazer ela com tijolo Intertravado Fazer com espaço Entre tijolo e outro Só que é importante Gente... Se eu for fazer com tijolo Eu tenho que fazer com tijolo maciço Eu não posso fazer com aquele tijolo Entre furos Tem que ser com tijolinho maciço Para fazer o intertravamento Ou... Talvez se eu não encontrar essa... Se eu não encontrar essa manilha Que tem os orifícios Essa daqui é ideal Aquela outra que a gente falou Que era um pouquinho mais... Um pouquinho mais... Ela tem menos furos Não é tão ideal Que aí acaba sendo Como área de infiltração efetiva Só a área do fundo Essa daqui que tem mais orifícios na parede A parede acaba Funcionando como área de infiltração Se eu usar aquela outra manilha Que tem alguns furos isolados A minha área de infiltração Vai acabar sendo A área do fundo do subidouro A parede vai infiltrar muito pouco Tá? Então aí eu tenho a alternativa De usar o tijolo aqui Essa daqui tá boa Tijolinho intertravado Aí eu deixo espaços Entre os tijolos Tá? Eu vou deixando aqui Espaçamento entre os tijolos Pra quê? Pra que o efluente Infilte Tá? Lembrando O subidouro é a disposição final No solo Tá gente? Então eu deixo que ela infiltre No fundo vai ter a brita E essa unidade Vai ter uma vida útil Muito mais prolongada Não façamos ela de tijolo Oito furos Façamos ela de tijolo maciço Pra garantir Vida útil Da fossa E pra que O tijolo Oito furos Ele é mais suscetível A esfarelar A perder a sua integridade física Pode fazer com que a fossa Venha a desbarrancar Principalmente em terrenos arenosos Tá ok? Mas dimensionamos o sumidouro com êxito Tá ok? Então vou terminar a gravação por aqui A gente terminou o dimensionamento da fossa Do filtro anaeróbico de fluxo ascendente E do sumidouro com sucesso Tá? That's all what? What are folks? He's crazy E do sumidouro com sucesso